Música Ao som do Cavaleiro da Paz, o emissário do cavalo crioulo Elton Saldanha foi lançada a campanha do Freio de Ouro 2019 Música Durante o evento, o presidente da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos fez o anúncio da premiação para os vencedores do ciclo, já a partir deste ano Quando assumimos a nossa diretoria foi um consenso Temos o apoio do Conselho de Planejamento dos ex-presidentes que também apoia e aprovou a decisão Então é uma coisa que vem naturalmente ajudar a valorizar o trabalho de todos os profissionais que estão envolvidos Ginetes, veterinários, ferradores, tratadores e o esforço dos criadores e dos expositores dos proprietários dos animais que se dedicam e investem em participar do Freio de Ouro O evento de lançamento contou com os parceiros e patrocinadores da prova É um orgulho muito grande estar com o Freio de Ouro estar no evento desde o início Acho que é mais um ano que a gente está presente Representando um pouco do que é o Rio Grande do Sul A nossa empresa também é daqui, nasceu aqui no Rio Grande do Sul Então acho que os laços estão muito interligados desde sempre São marcas que saíram do Estado e se difundiram pelo Brasil e pelo mundo inteiro É muito importante porque consolida ainda mais a marca não só aqui no Brasil, como hoje nos 18 países que a gente atende A linha de equinos que a gente tem é a segunda maior produção Nossa, então consolidar com a marca Supra, com a raça crioula é fundamental O presidente do Canal Rural, emissora oficial do Freio de Ouro também anunciou o aumento da plataforma de distribuição de conteúdo Hoje anunciamos aqui o canal 685 na NET, na posição entre os canais HD O Canal Rural vai estar lá, as transmissões do Freio de Ouro estarão lá e o conteúdo também estará lá Então teremos um ganho em termos de televisão Teremos um ganho também no NOW, que é a plataforma de OTT, de vídeos da NET onde também muitos conteúdos estarão lá, as grandes histórias do Freio de Ouro estarão lá E teremos também uma série de ações no ambiente digital, tanto nas mídias sociais, quanto nos sites As pessoas vão poder acompanhar todos os bastidores do Freio E uma produção de conteúdo intensa, onde as grandes histórias, os personagens, as emoções do Freio de Ouro estarão presentes durante todo o ano para que o público, os apaixonados pelo cavalo crioulo não percam nenhum detalhe do que está acontecendo Tchau, tchau